Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Atualização surpresa, exatamente, tá? Eu já vou deixar vocês sentem que pode ter uma atualização aí surpresa pra geral com um evento que ninguém nem tá esperando aí, tá, gente? Com isso, o que a gente ganha com o evento? Recompensa grátis, tá? Eu vou mostrar aqui o vazamento pra vocês, mas fiquem atentos, porque isso vai chegar semana que vem, não é da Beta, tá? Isso é uma atualização pra gente, que é do Global, que pode chegar e pode vir em evento grátis, pode chegar muita coisa legal de surpresa aí pra todo mundo nessa atualização, tá? E antes de eu mostrar o vazamento, rapaziada, à noite eu vou falar aí um vídeo sobre a comunidade, tá? Então não percam o vídeo da noite, que hoje também é o sorteio da roleta do Nikitos, tá, gente? Então bora lá! Galera, tá bem aqui, ó. Só pra vocês entenderem. Rapaziada, tudo vai atualizar dia 16. Code Mobile, Code War, Warzone. Beleza, geral já sabe disso. Então vamos ler o que realmente importa, rapaziada. Dia 16 de dezembro, tá? E alguns eventos relacionados à Guerra Fria no Code Mobile, exatamente. Então isso é o que importa pra gente. É possível que a gente tenha, rapaziada, aí, lá pro dia 16, um evento da Guerra Fria no Code Mobile, tá? Então isso é show de bola, tá? Porque o que significa isso? Como vai ser um evento desse? Será que vai precisar de PC? Que nem a gente precisou no Task, no Doadra? Será que, de repente, vai ser tipo um sazonal? Como tem aí o Cavaleiros dividido? Como é que vai ser esse evento, tá, rapaziada? Mas, é possível, como vocês podem ver, a gente ter alguns eventos relacionados à Guerra Fria no Code Mobile. Então isso aqui, rapaziada, tá pra ser uma atualização surpresa, tá? Que é possível que a gente tenha. E ninguém vai ficar sabendo, vai chegar do nada. Então, galera, vai ser muito show de bola, tá? Então, rapaziada, novamente, é possível que cheguem esses eventos aí numa atualização surpresa com um evento relacionado à Guerra Fria. Ah, Zika, mas tem uma chance boa? Com certeza, galera. Tudo atualiza dia 16 e tudo leva a crer que a gente vai ter eventos de Guerra Fria. Ah, mas como que você acha que vai ser a recompensa que é o que interessa? Eu acho das duas a uma, tá, rapaziada? Ou a recompensa que a gente vai ter vai ser estilo Adler, que vai ter que ter PC, console. Mas aí, se precisar, podem contar comigo que eu ajudo todo mundo em VAR à madrugada. Ou talvez seja um sazonal. Melhor ainda, né? Eu até torço pra que seja um sazonal, porque aí todo mundo consegue pegar. O do Adler, quando eu ajudo no PC, o Gitz ajuda no videogame, a gente não consegue ajudar todo mundo, galera. Agora, quando é sazonal, aí é tranquilo. Você vai lá, faz lá o sazonal da Guerra Fria, garante a recompensa de vocês. Então, vamos torcer aí, tá, gente? Que essa atualização surpresa relacionada à Guerra Fria do evento seja no sazonal e todo mundo possa ter acesso. Caso não seja, podem contar comigo, tá? E, galera, como vocês podem ver, tá novamente aí, tá? É possível e tá bem assim, ó. 16 de dezembro, alguns eventos relacionados à Guerra Fria no Quad Mobile, tá, gente? Então, vocês já sabem aí que é possível, sabem que tem chance. Vamos torcer, porque vai ser bem legal, tá? E, tirando também a questão, outra coisa importante, eu vou falar sobre a comunidade, tá, galera? Aí, em relação a eventos e tudo, porque tem muita gente, né, do Free Fire que tá participando de campeonato e, infelizmente, a galera tá tendo mais reconhecimento de Free Fire no Quad Mobile do que a própria galera do Quad Mobile. Isso me deixou muito triste, né, rapaziada? Eu vi esse vídeo no T, eu sou fã do T, a gente tá junto aí desde a época de 1K de inscritos e depois eu vou comentar a minha opinião em relação a isso, tá, gente? Porque, realmente, a comunidade de Quad Mobile, ela tem que crescer mais, ser mais unida. Pô, a galera de Free Fire, eu respeito. Só que os caras nunca jogaram Quad Mobile, rapaziada. Tem mais valor que a gente? É complicado, né, gente? A gente nem conhece eles. Então, ótima noite pra todo mundo, fiquem com Deus. À noite eu falo sobre esse vídeo aí, porque a comunidade vai precisar se unir, galera. Senão, daqui a pouco a gente vai ver eventos aí de pessoas que você nunca viu na vida de Free Fire comentando Quad Mobile. Aí no rala, né, gente? Então, ótima noite pra todo mundo. Tamo junto.